. Agora a gente vai pegar. Só quarentinha de cada lado na Barra Olímpica pra fazer tríceps. Pesou agora, viu? Salve, galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, estou novamente aqui com o meu chefe, bolado, pra terminar aquele treino de braço. Lembra aquele treino de bíceps e antebraço que vocês conferiram, curtiram e comentaram? Ficamos devendo treino de tríceps pra vocês. E hoje, vamos lá. Vamos moer o tríceps. Vamos estourar o tríceps. Não é não, Carlão? Vamos completar esse treino de braço, porque é um bom treino de braço. Tem bíceps, antebraço e tríceps. Então nós vamos finalizar ele hoje, mostrando aqui algumas variações pro tríceps. Como a gente sempre faz, né? Vamos começar por um movimento mais básico, ou seja, movimento biarticular. Então nós vamos fazer um tríceps aqui num banco supino fechado, né? Inclinado, na verdade, declinado, né? Pra trabalhar bem o tríceps no movimento de cotovelo e ombro. Então o trabalho não é só de tríceps. Vai entrar bastante deltóide, vai entrar peitoral também e tríceps. Como a gente tá fazendo fechado, não é um supino aberto. Se fosse um supino aberto, o trabalho de peitoral ia ser maior. Como a gente tá fazendo fechadinho, o trabalho de tríceps vai ser maior que o do peitoral. Carlão brinca aí, Jesus. Ele brinca que é o leg press do tríceps. Vocês vão entender por quê. Ó pessoal, presta atenção que o Carlão, ele tenta fechar o máximo possível o cotovelo. tá o máximo possível fechado as mãos dele. Por quê? O objetivo aqui é tirar o máximo possível a tensão sobre o peitoral e o ombro e jogar pro tríceps. Esses pequenos detalhes é que faz toda a diferença nesse exercício. Olha lá, então você vai fazer a pegada fechada. Praticamente na largura do seu ombro ou um pouco mais fechada. E o movimento é cotovelo e ombro. Imagina como se vocês estivessem fazendo um leg press e o seu cotovelo é o joelho, ó. Trabalho grande de tríceps. Bora. Pra cima. Vai. Boa. Carlão faz esse exercício aqui. Esse tríceps. Supinadinho aqui. Ele faz com 50 de cada lado. Peso que os caras normalmente fazem um supino pesado e ele faz o tríceps. Caboclo bruto, né? Esse exercício aqui vai bem, cara. Eu gosto. Eu gosto muito desse exercício. O trabalho de tríceps aqui é fenomenal. Dá um volume pro tríceps absurdo. Ele é bom mesmo. Façam esse exercício. Bora. Pronto. Bora. Agora o bicho vai pegar. Agora pesou. Só quarentinha de cada lado na barra olímpica pra fazer tríceps. Pesou agora, viu? A cada movimento que a gente executa, o objetivo é que você avalie e analise o movimento. Então, Matheus, foca bem pro pessoal entender esse movimento que ele é um pouco complexo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O card, na hora que eu botar o card vai. É que tá grosso. Mas na hora que eu colocar o card... O card aqui, meu. Deus me livre. Geralmente, você faz tríceps, corda, no braço do cross. Do crossover. O Carlão tá optando aqui, ó. Fazemos na polia da puxada de costas. Por conta do jogo de roldanas dela, a carga fica muito mais pesada. Bem mais pesada. E aqui também você tem uma vantagem. Você consegue trabalhar com alongamento maior do tríceps. Ó. Então você joga ele aqui na frente. E como o Carlão tem quase 2 metros de altura, ele ia bater na cabeça do cross. Aí nesse exercício, você consegue trabalhar o tríceps e acaba trabalhando um pouco mais a porção longa dele. Carlão, mostra pro pessoal o que é a porção longa do tríceps. O tríceps, ele tem três cabeças. Aqui a gente visualiza duas. Mas ele tem mais uma outra cabeça por baixo. E ele é biarticular. Ou seja, ele trabalha na articulação do cotovelo e na articulação do ombro. Quando você trabalha em movimentos, por exemplo, aqui em cima da cabeça. Quando você projeta os braços pra frente, como a gente está projetando aqui, você alonga mais o tríceps. Quando a cabeça do músculo está mais alongada, ela consegue ter mais potência. Quando você encurta ela, ela não tem potência. Ela fica frouxa. Você diminui a ação muscular. Dá pra ver que ela está até mais relaxada. Mais relaxada. Quando você estica, ela tensiona. E aí você trabalha melhor. É como um elástico. Imagina um elástico. Um elástico sem tensão, ele não é nada. Ele não é nada. Quando você dá tensão no elástico, aí sim, você consegue ter a intensidade dele. Isso aí. É importante você, na frente, abrir o braço. Por isso que é bom fazer com a corda. Chega aqui embaixo, você abre. Porque aí você completa o movimento e tem a extensão total do cotovelo. O Carlão levantou uma observação muito importante. Em muitos exercícios, você vai ouvir falar de que não deve haver o bloqueio articular. Peito, supino. Você não tem o bloqueio articular como algo positivo. Não é bom. Aqui, você está trabalhando polia. A extensão completa do movimento não é um bloqueio articular. A extensão completa do movimento vai manter o movimento sob tensão porque a polia quer trazer você de volta. Exatamente. Olha como ele estende no final e abre. Isso ele busca uma extensão completa do cotovelo e um estímulo maior do tríceps. vai. Boa! Newoten. Boa! 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 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, vamos! Bora! No treino de tríceps nós já fizemos o básico, que foi o supino fechado. Depois nós fomos para a polia, trabalhamos um pouco mais isolado, com os braços à frente, com o estímulo da porção longa do tríceps. E agora nós vamos trabalhar mais ainda a porção longa do tríceps, fazendo um movimento de alongamento total da porção longa do tríceps. Esse aqui é o famoso francês, que vocês conhecem na cabine. É melhor trabalhar com a barra W pela posição das mãos aqui. Esse ângulo aqui vai favorecer você manter o cotovelo fechado. O importante nesse exercício é você não deixar o cotovelo abrir. Então você fecha o cotovelo, mesmo que a amplitude aqui fique reduzida, e trabalhe a extensão. Para isso a barra W é perfeita. A barra W vai te ajudar a manter o cotovelo fechado. E o conforto articular, né? Bem mais confortável. E aí eu falo para vocês, se você jogar carga demais, sabe o que você vai querer? Você vai querer ativar o ombro para poder levantar ele. Olha o que o Carlão fez. O Carlão jogou tudo para trás, o ombro dele está relaxado. Só que em compensação, o tríceps trabalha o tempo todo. Explica para o pessoal que o cotovelo é um dos campeões de lesão. Nossa, muita lesão. E treino de tríceps é um dos campeões para lesionar o cotovelo. Muito comum dar a inflamação aqui, tanto nos epicôndilos aqui, quanto no próprio tendão do tríceps. E demora para melhorar, hein? Demora. Nossa. Porque todo o movimento vai pegar. Você vai treinar, o peito trabalha, você vai treinar, o braço ele também trabalha. Então o processo inflamatório fica difícil de recuperar. Como evitar isso, Carlão? Fortalecer bastante. E o aquecimento, né? Preparar, ter um bom aquecimento. E a qualquer sinal de desconforto, você trocar o exercício. Não fique abusando de exercício desconfortável. Não seja teimoso, né? Não, não. Troca o exercício. Tem muita variação de exercício, né? Uma infinidade. Você não vai ficar maior ou menor. Carlão mesmo, ele tem umas seis variações diferentes de exercício na polia, Patrícia. Na polia, né? Tem que ser na polia. E aqui também, é legal a gente mostrar que o pessoal fala, ah, e o testa? Eu vou deixar reto aqui o banco, Carlão, para você mostrar pessoal. Começando que o testa é banco reto. O testa, você vai fazer isso aqui, ó. Testa ou top head, né? Que a gente chama. Então, você vai fazer esse movimento aqui. Banco reto. Sempre o cotovelo fechado da mesma forma, né, Carlão? Sim, mais fechado possível. Sem trabalhar ombro, tá? Então, isso aqui não existe. Travou. Estende. Ok? Ou o top head, que aí você joga um pouquinho mais para trás e mantém ele aqui, no topo da cabeça. Quando eu estou fazendo o francês, ele vai lá para trás. Então, a porção longa do tríceps, ela alonga muito mais. Então, eu consigo trabalhar mais a porção longa do tríceps do que no testa. O testa ainda concentra muito do movimento aqui, na porção aqui mais distal do tríceps. Se você quer trabalhar o proximal, a origem do tríceps, aqui na cabeça longa, você tem que estender o cotovelo para trás. O ideal é variar para que você trabalhe todo o músculo, né, por completo. Sim, variar o ângulo, né, variar as porções. Você consegue ter um músculo mais bonito, um músculo mais perfeito, uma estética mais bacana. Trabalhando os pontos fracos ali nas porções, aonde você tem dificuldade, onde você não tem muito volume, ou aonde você não tem aquela densidade muscular interessante. Então, é bom você equilibrar. Para isso, você tem que variar sempre os ângulos e as porções de trabalho muscular. Esse movimento também é um movimento que para iniciantes não é muito bacana, porque você não vai ter muita coordenação aqui para a hora de puxar o peso. Então, é legal esse aqui já para quem tem mais experiência com a carga. E eu aconselho vocês a começarem bem leve, para aprender o movimento mesmo, encaixar os cotovelos, isolar bem o tríceps, então não se preocupa com carga. Até para não lesionar o cotovelo, né, Carlão? Isso. Olha, atleta das antigas, que nem eu, Carlão, sabe o que é uma lesão. E quando começa aquela tendinite com o trovelo? Nossa, chata que não para. Não para. Em todos os treinos ela incomoda, em todos os treinos pega. É complicado, você tem que trabalhar de forma efetiva, ou seja, o treino tem que ser eficiente, tem que produzir, tem que quebrar fibra para poder hipertrofiar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar sempre na sua articulação, na proteção articular, para você ter bons anos aí treinando pesado, senão não consegue. Verdade. Você não treina para os seus 25, 26 anos de idade, 19, 18 anos de idade? Você treina para a tua vida toda? Para a vida toda. Não adianta você se arrebentar todo quando tiver a nossa idade? Não consegue treinar. Ah, pô, aí imagina. A limitação é grande. Tira o treino da tua vida, o que sobra para você? Nossa, não sobra nada. Não sobra nada. Vamos lá em cima. Olha o tríceps. Pessoal, agora nós vamos para o quarto exercício. Um exercício que o pessoal chama de coice. O Carlão queria fazer na polia, porque ele adora uma polia. Eu falei, não, vamos fazer livre. Polia o quê? Livre? Eu falei, vamos fazer livre, Carlão. Você é mania de polia que você tem, não é? Sempre que dá para fazer livre, a gente faz livre, não uma polia. Bora. Bom, flexionei o tronco. Um pouco de... Vamos alongar? Colocionei aqui, encaixei o core e ó. Agora a intenção é trabalhar mais aqui a porção distal, mais próximo do que eu estou vendo. Vai trabalhar bem pouco agora a porção longa do tríceps, porque ele não está alongado. Olha aqui a pele fina. Olha, olha isso aqui, olha. Parece um papel. Reparem como esse exercício é bem isolador. Ele só está trabalhando tríceps aqui, olha. Tem um pouco de estabilização aí, de outros músculos, mas a ação aqui é puramente tríceps. Lembrando que tem uma variação para você fazer unilateral também, tá? Você pode pegar um lado de cada vez, aí você apoia e trabalha só um lado. Também... Legal também, né, Carlão? Também pode ser feito, tá? Mas a gente já prefere fazer os dois de uma vez só. Lembro, porque a gente já está umas duas horas aqui na academia, as mulheres estão esperando, xingando a gente. Sábado, 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 10h20 da noite. O que você está fazendo? Eu e o Carlão, nós estamos treinando. Não tem nada nessa vida que faça uma pessoa treinar 10h20 da noite se não for puramente motivação e amor a esse esporte. Você está aqui, obrigado, Carlão? Não, ontem eu estava aqui, era meia-noite e meia. Alguma coisa te obriga a estar aqui? Não, de jeito nenhum. O seu trabalho em especial é lá dentro do escritório da Integral Médica. Sim, não precisava nem estar aqui, né? Se você está aqui passando conhecimento pessoal e treinando, é porque esse esporte está aqui dentro, né? Está no coração. Está no coração, gente. Está no coração da gente. Você trabalha bem concentradinho, ele pega muito o tríceps. E outra, a gente já está no final do treino de tríceps. Então o tríceps está completamente exausto dos treinos. Então aqui, com movimento curto, porque aqui embaixo ele não tem ação, é só o finalzinho que você sente trabalhar o tríceps, já é o suficiente para terminar de massacrar. Esse exercício também castiga muito. Castiga muito? Muito. Muito, mas você já chega aqui fadigado. Fadigado, e aí ele acaba com o resto. Ele acaba com o resto. Esse é um treino inteligente. Você vai fadigando o músculo ao longo do treino, até o ponto que você consegue extrair o máximo dele com movimentos curtos. Isso poupa a sua energia física e ainda termina de massacrar o músculo. Tem sentido começar um treino de peitoral, por exemplo, com crucifixo máquina, crossover e deixar o supino reto como quarto exercício? De jeito nenhum, nem para aquecer. Aquece no próprio supino, só com a barra, fazendo movimentos amplos. Peito todo moído e aí você quer meter peso no supino e deixar ele no último exercício? Não, pior. Não faz sentido para o treino, entendeu? Você tem que começar dos básicos, ou seja, aqueles biarticulares que trabalham mais músculos ao mesmo tempo, e daí você vai isolando no músculo-alvo daquele treino. Esse é o melhor. Terminar com o crossover é inteligente. Terminar com o crossover, com o crucifixo, o mais isolado possível. Sempre que o exercício for uniarticular, ele é mais isolado. Então deixa esse para o final. Quem não sabe uniarticular, é básico. Articulação, uniarticular, biarticular. Duas articulações. Supino. Biarticular. Tum, tum. Coice. Uniarticular. Entenderam? Qual que vai gastar mais energia? Um biarticular ou um uniarticular? Óbvio, o biarticular. Comece pelos exercícios básicos, como o Carlão diz, que são os bi, às vezes até triarticular. É, e ele prepara mais o seu corpo para o exercício isolador, o final. Você chega pronto no final do treino. Isso você vai render muito mais. Galera, muito bem finalizado. É isso aí. Bom, espero que a gente tenha acrescentado um pouco mais de conhecimento no treino de tríceps de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado melhor aí para fazer um treino mais inteligente. Porque a razão de ser desse canal aqui é essa. Motivar, ensinar e inspirar todos vocês. Carlão, que tal nós um dia aí montarmos também um treino de peito para esse pessoal? Nossa, vai ser demais. Peitoral? Old school? Eu topo. Sem máquina? Sem nada. Vamos fazer livre. Tudo livre. Tudo livre? Livre. Só no dumbbell e barra e muito peso. Será que é tudo igual ou tem alguns detalhes como a gente passou aqui nesses exercícios? Não, tem bastante detalhe, tem bastante movimento, tem bastante truque, trabalho de escápula também, tem trabalho de mão, de punho, tem bastante coisa legal. Pessoal, deixa um like aí, deixa um comentário construtivo. Integral TV é pra vocês. É isso aí, galera. Valeu, irmão. E aí, vamos lá.